Quinta com novidade, quinta com novidade, a quarta da feira Casa Grande também vale na quinta, quinta com novidade. Ovos brancos trinta unidades nove e noventa e oito, alho importado dezenove e noventa, tomate, banana prata ou melão amarelo, dois e noventa e nove, batata doce ou abóbora maranhão, dois e quarenta e nove, uva crimson quinhentos gramas, quatro e noventa e nove, melancia apenas um e quarenta e nove. Quarta e quinta é dia de feira no Casa Casa Grande.